Uau! Pirulitos! Pirulito, pirulito, queremos um pirulito Que sabor você quer? Massa, laranja ou uva? Pirulito de massa, pirulito de laranja Ok amigos, aqui vai, pega seus pirulitos Pirulitos são divertidos Uau! Piru, piru, pirulitos! Pirulito, pirulito, queremos um pirulito Qual a forma que deseja, estrela, lua ou coração? Pirulito de estrela, pirulito coração Ok amigos, aqui estão Pegue seus pirulitos Pirulitos são divertidos Uau! Que delícia! Pirulito, pirulito, por favor nos dê um pirulito Qual cor você quer? Amarelo, verde ou vermelho? Vermelho, eu quero vermelho Amarelo, eu quero amarelo Ok amigos, aqui estão Pegue seus pirulitos Pirulitos são divertidos Uau! Uau! Uau!